O teletrabalho é voluntário, ou seja, depende da vontade do trabalhador e é sempre reversível. O trabalhador pode a qualquer momento decidir voltar ao trabalho presencial sem ter de o fundamentar, tendo apenas que cumprir um determinado período, um determinado prazo de aviso para voltar ao trabalho presencial. O pagamento de despesas passa a ser imperativo, obrigatório, ou seja, todas as despesas, o acréscimo de despesas que o trabalhador tenha, seja com equipamentos, seja com despesas, por exemplo, de internet ou de eletricidade, de energia, passam a ter que ser compensadas, passam a ter que ser pagas pelo empregador, pela entidade patronal. Todas estas normas do teletrabalho passam a estar protegidas pelo princípio do tratamento mais favorável, quer dizer que os direitos que a lei concede aos trabalhadores não podem ser afastados nem num contrato individual, nem por contratação coletiva. Além das situações que dependem de acordo, o teletrabalho é um direito dos trabalhadores que não pode ser negado pelas empresas, sempre que os trabalhadores tenham filhos até aos 3 anos, sempre que tenham filhos entre os 13 e os 8 anos, mas apenas no caso dos trabalhadores que não estejam em microempresas, portanto que estejam em pequenas, médias ou grandes empresas, e além disso os cuidadores informais também passam a ter direito ao teletrabalho durante um período de 4 anos. Foi inscrito nesta lei um princípio que vale para os trabalhadores em teletrabalho, mas para todos os trabalhadores em geral, que é o dever patronal de não conexão, ou seja, fora do horário de trabalho, os empregadores, a empresa, os responsáveis da empresa, os chefes, os patrões, têm o dever de não contactar o trabalhador porque é o seu tempo de descanso. O trabalhador já tinha esse direito ao tempo de descanso, já tinha esse direito de desligar os equipamentos fora do seu horário de trabalho. O que se põe agora é um ónus sobre a entidade patronal que não deve contactar o trabalhador, sob pena de incorrer numa contraordenação. Esta lei protege também a privacidade do trabalhador, por um lado, impedindo que o empregador, que o patrão, possa fazer o registro do histórico de pesquisas, registro de imagem ou de som relativamente ao trabalhador que está em teletrabalho, e também impedindo que se imponha uma conexão permanente, contínua, durante o horário de trabalho. Essas duas regras são muito importantes para proteger a privacidade do trabalhador. Legenda por Sônia Ruberti